Olá gente, a paz do Senhor, pra quem não me conhece, eu sou o Luiz Felipe E que pra quem conhece é o que? Roberto Voltando aqui ao vídeo gente, eu quero cantar com vocês algumas canções que marcaram a história de muita gente Eu acho que principalmente a história dos avós de vocês ou dos pais de vocês É, que é o principal público né, que tá assistindo, tá no Facebook essas horas Gente, o que a gente faz com câmera desse? Dá um beijo Gente, vamos cantar, tá bom? Espero que você goste, vamos lá Existe só um jardineiro que chora Ao ver cair em seu jardim matou Aquela que tanto zelou com caro Agora lhe causa as lágrimas de dor Durante tanto tempo poste são belas Possuía um perfume do mundo, mas por amor Por que deixasteis que o vento do mundo Tiraste você pro jardim do Senhor Aquele que foi teu fiel jardineiro Seus olhos parece que os vejo chorar Ao ver a sua flor caída e morta Na lama sem forças pra se levantar Fala essa Se isso não for amor O o oceano secou O oceano secou O oceano secou Não há estrelas no céu As sandorias Se não for mais Se isso não for mais Se isso não for amor Se isso não for amor Tudo perde o valor Se isso não for amor Se isso não for amor Cante comigo aqui, ó Fica, Senhor Já se faz tarde Faz em mim morada permanente Fica, Senhor Fica, Senhor Meu Salvador Faz em mim morada permanente Fica, Senhor Fica, Senhor Fica, Senhor Fica, Senhor Meu Salvador Aô, Maldão Deus abençoe, gente Valeu!